É isso aí galera, gravando a parte 3 então, pra gente finalizar aqui nosso treininho do dia 18. Cris fazendo uma boa curva aí, vamos voltar aqui ó, braço bem postado, olhando pra onde que ia voltar, excelente. Podia ter esboçado melhor a batida ali naquela espuma, né, aquele lip ali, aquela parte crítica. Aí já teve que aguardar um pouquinho mais ali pela Karen. Acabou que a onda não foi boa. Ele acho que podia ter se esforçado mais nessa daqui, hein. Essa puxadinha de bico aí desnecessária, ó. Tinha onda ali. Boa direita do Esdras. Pondinha sem expressão da Lele, acabou que foi uma escolha ruim. O Bruno veio de backside, deu a rasgadinha dele. Vamos voltar nessa rasgadinha aqui, dar uma complementada. No final da onda aqui da Lele, o Bruno pega de trás. Consegue fazer uma curva ali, jogando uma boa quantidade de água. Braços bem posicionados. Uma retomada um pouquinho lenta. E a onda também bagunçou ali no final, não ficou legal. Aquela minha direitinha ali, que eu dei uma acelerada, partiu para a junção. Aqui eu às vezes falo para vocês, uma manobra simples, só acompanhando o lip, mas já é uma manobra que causa uma impressão bacana. Aqui a gente, no nível mais alto, a gente chama de manobalizando um pouco, né, porque eu só acompanhei o lip. Bati no lip, bati no lip e voltei, deixei ela voltar. Um ângulo simples ali. Aqui eu gosto sempre de comentar que o Servo, como o Ítalo, esboçou o movimento. Deu aquela olhadinha ali para o lip. Apontou bem sua prancha, mas infelizmente na hora da execução, subiu meio de lado, acabou não executando a manobra. Poderia ter dado um cutback nessa região aqui. Claro que isso aqui poderia ter sido feito. Para depois chegar na junção. Em vez disso, ele se perdeu um pouquinho, acabou indo direto. Partiu para a junção, tentou uma manobra mais forte ali, um reverso e ficou por ali. Então, um erro de leitura ali, bem clássico. Cara aí meio desesperadinha, pegou uma ondinha fechada. Estras tentando achar aqui uma esquerdinha, só que muito pequena, né. Já dropou com a base um pouco adiantada ali, mais uma vez. Tentou fazer uma conexão, mas a onda realmente também não permitiu muita coisa. Aqui tem uma situação interessante. Onde rapidamente eu posso dizer aqui, ó. Que essa remadinha aqui da Lelê, olha a Lelê como é que ela está aqui, ó. Olha a situação do André. O André está buscando, provavelmente, esse lip aqui. Lelê está do lado de cá. Qual é o correto? O correto é a Lelê remar para as costas do André. O André tem liberdade de manobrar aqui, ó. Às vezes ele passa praticamente desapercebido ali, relaxada. E não consegue sair da frente. Fica meio que esperando a ação do André e no final das contas ele quase cai em cima dela. Acho até que caiu ali. Por sorte, ninguém se machucou. Mas tem que ficar mais atento para esses detalhes. Quem está embaixo tem que favorecer quem está na onda. E vice-versa. Mas não é a prioridade de quem está surfando. É uma onda nova. Deixa que eu deixo. Boa onda do Esdras. Gostei desse posicionamento aqui, ó. Vale a pena ressaltar aqui que dropou mais agachado. Eu sempre peço isso ao Esdras. Ele não dropar despencando, esticadão. Conseguiu aqui uma boa projeção. Esse braço aqui que já ficou um pouco para trás. Esse braço aqui, ele precisa ser o guia do movimento. Ele precisa estar apontado para frente. E aí, de repente, dava até tempo de dar uma batidinha ali. Eu sei que exige uma habilidade meio rapidinho. A boa ondinha da Lelê. Gostei muito dessa onda da Lelê. Está mostrando aí que está mais solta, mais à vontade. Dropou despencando com o leap. Bacana. Dropou bem posicionada. Usou a flexão para cavar. E chegou com boa energia para manobrar. A única ressalva aqui é que não teve aquele olhar que eu sempre peço. De volta de onde veio. Deu uma boa ali. E definiu bem. Isso aqui é importante. Definir bem o que está fazendo. O Bruninho já veio ali na de trás. Teve um pequeno desequilíbrio. Os braços rodaram um pouquinho ali no começo. Uma boa troca de borda. Uma subida no leap ali. Um flutterzinho pequeno. Mas mostrando que já está conseguindo fazer uma leitura melhor. A Karen achou uma ondinha abrindo. Ainda com aquela deficiência no drop. Não gostei nada de ver esse ponto aqui. O joelho passando por fora do braço. Isso aqui não está legal. É um recurso quase que um drop no susto. Ela já cavou bem. Conseguiu dar uma rasgadinha. Tem um das melhores da Karen por aí. Vamos de crise agora. Acabou falhando ali no drop. O Esdras veio numa direitinha. Pegou bastante onda. Estrelinha para o Esdras aí. Que se aperfeiçoou. Melhorou. Está mais esforçado aqui no sentido de... Não deixar o corpo abandonado. Dropou já bem flexionado. Faltou subir um pouquinho mais. Esse braço aqui, Esdras. Acabou a rasgada saindo um pouco por baixo. Mas já estamos em processo de evolução. Visivelmente. Hoje a Rafa viu uma onda do Esdras. E ficou feliz ali. Falando. Pô legal. Ele já está fazendo isso. Já está melhorando. Temos um André aqui. O André. Vamos trabalhar essa base aqui. Olha que interessante. Aqui eu vejo bem. Pena que a espuma acabou cobrindo um pouquinho ali. Mas é uma base muito pequenininha. Temos que trabalhar isso. Está sobrando um pouco de bico. E está deixando o teu pé da frente muito leve. Vamos dizer assim. Porque como ele está muito no meio da prancha. Como aqui ainda está sobrando muita prancha para frente. E a prancha nem é tão grande assim. A gente tem mais ou menos essa situação. Onde isso aqui é menor do que isso aqui. Aí esse tamanho de base acaba te deixando com pouca ação sobre a prancha. Principalmente sobre a parte da frente dela. Está legal? Então mais atenção aí. Vamos trabalhar essa base. Que é fundamental a gente chegar nesse nível para não acontecer isso. Ficar perdendo momentos importantes do mar. Onda boazinha do Bruno. Ah não. Não foi essa. Essa aí foi a que ele entrou de borda. A gente explorou bastante várias ondas. Essa aí não deu tempo para muita coisa. Cris. Olha que cavadinha legal. Apesar da onda ser ruim. Ela conseguiu uma boa cavada. Bem definido o posicionamento. Karen. Queda livre. Acabou caindo ali de novo. Não foi um dia muito bom para a Karen. Olha o Bruninho fazendo seus cutbacks. Sempre voltando para a espuma. Está se tornando um aluno bastante técnico. Ainda tem muito para evoluir. Mas observa aqui. O dedão está alto. Posicionamento correto dos braços. Braço esquerdo passando à frente do peito. Voltando ali na espuma com calma. Buscando. Sempre com o olhar para frente. Isso é bom. Sempre visualizando a onda para poder imaginar o que vai fazer. Uma acelerada. E agora uma tentativa melhor de manobrar. Desequilibrou um pouco. Mas conseguiu executar três manobras. Boa onda para o Bruno Salva. Pode aprimorar as manobras. Mas foi uma boa onda. O Betulo veio atrás para mostrar quem é que manda. Virando já a bateria ali. Deu uma manobrinha mais forte. Karen pegou muito. Porque ela é grande. Então ele ficou casada com o cara. ью para fazer. Oi para이나. E aí E aí E aí E aí E aí O calcanhar está praticamente na borda. Isso aí dificulta e torna tudo mais difícil. O equilíbrio, mas não teve condições de ir para a junção fazer uma manobra. Agora já tinha entrado um ventinho, o marcha tinha ficado um pouco mais mexido, mas uma boa troca de borda aqui do Esdras. Karen estava voltando ali, não tinha muito o que fazer. Ele mandou um bodyboarding. Acabou não recuperando ali. Se segurou, mas não conseguiu buscar a parede da onda. Ele buscou fazer um trabalhinho de backside ali. Bem posicionado, faltou um pouco mais de capacidade de levantar a prancha. Realmente, o que a gente precisava aqui era, nesse momento aqui, ao invés dessa agachada, era o momento de verticalizar a prancha, mais ou menos nesse ângulo aqui, pelo menos. Pelo menos esse ângulo aqui ia te dar a possibilidade de bater escalando e chegar nessa parte boa da onda. Acabou entrando um pouquinho de borda ali, mas saiu uma batidinha. E vamos evoluindo, vamos buscando. Mais um backside. Essa aqui, de repente, faltou um pouquinho de antecipação dessa cavada. Acabou descendo demais, para uma onda gorda, você chegou bem na linha debaixo dela, de repente um pouquinho mais aqui já era suficiente para chegar nesse ponto ainda, para fazer a curva. Se você passa desse ponto, fazendo uma linha mais alongada, a velocidade acaba e aí acaba dando um problema. Aí chega aqui, a prancha para. Tá legal? Então fica esse toque para encortar a cavada, eu sempre falo disso, né? Ele achou a esquerda muito legal, conseguiu dar uma manobra visualizando para frente, mais uma passada, voltou mais uma vez. O que eu tenho para dar de toque nessa onda, é que eu gostei do começo, mas fiquei preocupado com esse final. Vamos voltar ali, na onda da Lelê. Ó, fez um drop, agachou demais, mas se recuperou rápido, conseguiu agachar para cavar, fez um redirecionamento, tá claro que ela tá olhando para frente, conseguiu ler a onda, deu uma passada, jogou para baixo de novo. Nesse momento aqui tá estendido, ó, nesse momento aqui era o momento de estar mais agachada, acumulando energia, visando esse ponto lá, que realmente o olhar tá para lá, o olhar tá legal, mas faltou esse agachamento. E o que poderia ser feito aqui é uma manobra mostrando, assim, a intenção de terminar a onda, ou seja, esse momento aqui poderia ter dado uma manobra completona aqui para dentro e finalizado, ou buscado a junção das duas, uma. Eu acho que a manobra rasgada voltando tudo ia ser mais legal, mostrar um carving mais completo, mais longo. Aí uma boa manobra do Ítalo, bem definida, a prancha tá um pouco grande para ele, 5 e 9. Vem o Bruninho aí, já trocando de borda, ó, buscando conexões, ó, mostrando já alguma agilidade maior, rasgou forte, acabou faltando perna ali, e a base parece que tava um pouco pequena. Mais uma esquerda, parecida, ele começou a encontrar essa vala aí, a vala começou a reformar bem. Acabou rasgando um pouco longe demais, e ficou um pouco preso por causa disso. O Ítalo começou a encontrar também essa ondinha. A Karen não foi muito feliz na escolha de onda dela nesse dia, mas é assim mesmo, tem dia que a gente não se dá tão bem, né? E daqui segue. Cris numa direitinha, já saiu buscando a parede, voltou logo. Podia dar continuidade a essa volta, Cris, você fez um movimento legal ali de volta, e acabou não completando esse movimento. Poderia ter completado, ó. Ó, essa segunda adiantada já não precisava, voltou, acabou perdendo velocidade, né? Acho que é por isso que você acabou redirecionando. Nesse primeiro momento aqui, já era o momento de manobra. Você ainda passou mais um pouquinho pra voltar, e perdeu velocidade. Então, um pouquinho mais de sagacidade nisso, vai ter mais chances de realizar boas manobras. Aí vem o Ítalo. Buscando a parte crítica da onda, ó. Volta na espuma pra recomeçar. Olha que interessante isso aí. Uma escaladinha. Sempre armando a manobra. Mais uma manobra um pouco quebrada, mas com boa velocidade. E realmente mostra que a prancha tá grande ali, ó. A Lelê ficou bem legal, estrelinha pra ela nesse dia, né? E é isso aí, galera. Fechamos aqui a nossa análise. Espero que vocês tenham gostado, e vou lançar o próximo vídeo aí na sequência. Tamo junto. Tchau.